O dia passado não conta Hoje é bem così É a coisa que consigo Seri com E quando cadê o meu estrela Lá no mar e guarda aqui Eu desiderio que o meu estrela É per se É a coisa que eu te conto É a coisa que eu te conto E ragioni bellas Que sofreram ao anjo E esta noite E será meravigliosa com te Mentre mi senti Mentre mi parli Sento que estás lontano da me E esta noite Será Estranadamente bella Mentre mi stringe a te A girar com a gelada Mentre piada A veridade Mentre si se lembra Porque é só o que eu sempre criei Mas o que eu lembro é o que eu percebi Porque é só o que eu sempre criei 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 E esta noite será meravigliosa con te Mentre mi stringi, mentre mi parli Sento que estás dormando da me E esta noite será Tantamente bella Mentre mi stringi a te Fragile no percina Vale a meno di te A cos'è se fico Se anche il tempo che passa non è Mai riuscito a esconderti Mentre mi stringi, mentre mi parli Sento que estás dormando da me E esta noite será Tantamente bella Mentre mi stringi a te Fragile no percina Grazie Grazie Grazie